No Vale do Mucuri, a Prefeitura de Pavão é mais uma administração pública que decretou situação de emergência por conta das fortes chuvas. Uma cabeça d'água na cabeceira do rio Pavão, nesta madrugada, deixou a cidade praticamente debaixo d'água. Nas imagens de drone, é possível ver que vários barrancos deslizaram, deixando incomunicáveis algumas áreas da cidade. Em outros pontos, residências foram invadidas pelas águas, causando prejuízos aos moradores. Conforme a alerta do InMet, Pavão também está no alerta laranja de chuvas intensas para os próximos dias. A Prefeita Jôni Carla enviou um vídeo. Fomos acometidos nesta madrugada com uma forte enchente nos bairros Morada Nova, Urto, União e Esperança. Nesse sentido, nós estamos aqui reunidos e dividindo as nossas equipes aqui no planejamento estratégico para fazer visitas nos locais atingidos pelas enchentes. Nesse sentido, nós fizemos já o nosso decreto de emergência aqui e nós estamos também com o nosso comitê criado. Então, a gente vai estar tomando as providências cabíveis nesse momento para visitar e fazer um levantamento de dados para que, posteriormente, a gente possa buscar os recursos que forem necessários e devidos aqui pelo município de Pavão e para atender você, cidadão pavonês. Obrigado. 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 Obrigado.